Alta madrugada Já estou deitado, mas O subdeus me chama Sua voz suave Com um sussurro O subdeus me chama O coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto O coração se aperta Algo ouviu me chamando Me chamando Me chamando, me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correr no teu encontro Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correr no teu encontro Eu vou correr no teu encontro Eu vou correr no meu encontro Eu vou correr no meu encontro